E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu quero gravar esse vídeo aqui, tá? Bom, bom, o Israel Belmonte mandou aqui para mim, ele tinha me marcado ali no grupo e eu sei que outra pessoa tinha mandado esse vídeo, me perdoe mesmo, eu não estou lembrado quem foi que me mandou esse vídeo aqui que é desse cidadão comentando o fim do casamento dele de 25 anos, né? A média, a média não, a média é bem baixa, mas está desde 2022, a gente pode colocar assim, é isso de forma clara, estatisticamente é um pouco antes, está havendo um aumento absurdo de casamentos acima dos 20, 25 anos, tá? Um aumento de divórcio absurdo, casamento nessa faixa etária e também um aumento dos casamentos grisalhos, tá? Ou seja, aqueles casamentos que tem 40, as pessoas tem 50, 60 anos, casamento de 40 anos ou mais um pouco, tem vídeo aí no canal que eu falo sobre, tá? E o que está chamando a atenção é a forma que o cara fala aqui e vamos analisar isso. Deixa eu ver se foi o Jonathan, não foi o Jonathan, cara, eu realmente não me lembro quem foi a outra pessoa, mas fica aí em referência que eu sei que outra pessoa me mandou esse vídeo, eu só demorei um pouco para fazer e me bateu a vontade de fazer agora porque eu estava... Tá, tá, cadê? Aqui. Eu vi aquele canal lá que volta e meia de uma reagida da senhora lá, o Criados para Governar, ela fez um react, né? E botou na cama assim, ela era maravilhosa, mas me deixou... Eu não duvido nada que o cara realmente falou isso porque... Bom, e aí o cara, pô, esse cara, pô, é fraco emocionalmente, não, cara, isso é o normal. Eu sempre falo para vocês, galera, a gente é que é anormal. Isso aí para essa turma, nesse sentido de relacionamento, ficar paparicando mulher, beija o pezinho, faz tudo, isso é normal, o cara é gado, o cara aceita, isso é normal, é o normal, é assim que os relacionamentos são, infelizmente. Certo? Então vamos reagir aqui. Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força aí, está a nossa chave fixa na descrição, e quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores e apoiar o canal de forma mensal, está aí o nosso Apoia-se, tá? Na descrição do vídeo. Vamos lá. Vamos abrir aqui e vamos ver isso aqui. Vamos analisar aqui. Eu, como homem casado, que aconselho vários homens casados e homens solteiros, tem um canal, vamos ver o que é que eu acho aqui do comendado do cidadão, né? É uma desgraça, vai, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje, é um vídeo imensamente triste, mas é um vídeo necessário fazer, mesmo porque eu estava prometendo a muitas pessoas que me seguem, já somos um pouco mais de 84 mil inscritos aqui no canal, e muita gente me pergunta, durante esse tempo do canal todo, uns três anos, por que eu carrego tanta tristeza dentro de mim, porque tinha dia que eu estava um pouco alegre e um pouco mais triste, e eu nunca quis falar sobre isso daí, mesmo porque não era o momento certo, eu gosto de desesperar. Três anos já o cara está nessa, esse aqui gostava, quer dizer, a gente já sabe, né, quem ama de verdade é homem, pessoal, homem ama, tá? Mulher não ama não, tá? Olá, tirem isso da cabeça de vocês, mulher aprende a gostar, aprende a respeitar, entendeu? Ela aprende a depender do cara. Agora, amor, amor mesmo assim, que não enxerga nada, que está ali só pela pessoa, pela pessoa existir, ela quer aquela pessoa bem? Isso aí não existe não, tá? Ah, não sei o que, não existe, não existe. Mulher precisa, ela precisa se sentir atraída por algum artifício neste homem, não adianta. O cara tem uma vida que eu queria, né? Mas enfim, vamos lá. Era o momento certo para poder falar, para não ficar aqui na rede social só em lamentação, né? Pessoal, o que eu vim falar hoje aqui para vocês, vou mostrar para vocês aqui um pouco do vídeo, que eu me despedi dela e tal, muito triste, eu sou casado há, é, né, casado há 25 anos, para deixar bem claro para as pessoas, nunca tivemos uma única briga, briga de casal mesmo assim. Ah, mas desculpa, mano, desculpa. Isso aí eu não vou acreditar não, tá? Para você não era briga, talvez para você não. Tá, desculpa, você meter essa aí, 25 anos de casa, você nunca teve uma briga e a mulher cai fora? Desculpa isso aí, irmão. Desculpa isso aí, tá? Briga para você é o quê? Soco, talvez nunca rolou um soquinho. Agora, você dizer que nunca teve nenhum tipo de desavença, mas, cara, o homem apaixonado é uma desgraça, né? Eu já comentei isso com vocês. E, cara, é 25... Pessoal, preste atenção, vocês podem aí, alguém pode estar querendo zoar o cara, você é um otário por querer zoar o cidadão. É 25 anos com uma pessoa. Pessoal, é 25 anos acordando e dormindo com a mesma pessoa. É sua vida, é sua rotina, é o que você é. Não é fácil se desvencilhar disso. E isso ainda depende muito do quanto você era apegado à pessoa. Se você é aquela pessoa mais desapegada, mais desprendida, né? Pelo jeito, ele era um cara muito apegado ali ao convívio com a cidadã. Entendeu? É isso que você não entendeu, filho. É isso que você não entendeu, filho. A mulher é um bicho covarde. Você fala que acabou há três anos, mas não foi há três anos, irmão. Foi muito antes. Três anos é o ápice ali, onde a mulher vai segurar até onde ela consegue na cabeça dela, porque ela queria que você tomasse tal atitude, mas você nunca tomou, porque você não estava enxergando. Você ainda queria ver o jeito bom, queria ajeitar. E aí, quando a mulher toma a decisão de vez, o cara toma um choque. Ué, o que é que está acontecendo? Porque para ele é de vez. Ele sentiu o relacionamento piorar, mas achava que não era algo para término. Tá bom. Eu vivia e convivia tão bem, e não chegou a chamar a atenção de ninguém, mas esse sofrimento eu carregava comigo, mesmo porque eu sou eternamente apaixonado por ela. Vou amar a vida inteira a essa pessoa, porque ela é um ser humano maravilhoso, sempre foi, não é porque saiu de perto de mim que vai deixar de ser. Tristemente, mas a gente chegou à conclusão que a melhor coisa que foi a ser feito é cada um ir para o seu lado, e foi isso que foi feito. Cuidamos de uma boa casa para ela lá na cidade. E ela foi ontem. Está lá junto com a minha filha. Ficou aqui eu e o Carlinho. E de agora para frente vocês vão ver o Caipira do Vale. É, sozinho e solteiro, né? Há os quase 46 anos, estou ficando, fiquei solteiro, pessoal. Não teve jeito mais. Casamento que envelheceu, que virou amizade, amizade, amizade. A gente vai falar mais aí sobre isso, isso aí. E isso é motivo para se separar? Não é, porque a cidadã, ela quer viver a vida dela, né? E ela está pouco se fodendo para você. Ela prefere cair fora, jogar uma relação de 20 anos no lixo, entendeu? Do que consertar. É mulher, filho. Isso é mulher. Na sua mais pura essência. Não foi feito para consertar, para ajudar, para ajeitar as coisas. Quer dizer, foi feito para ajudar, mas não ajuda. Mas não foi feito para consertar, entendeu? Para olhar, fazer uma outra análise e dizer é nisso que eu preciso melhorar, vamos melhorar. Não, não. Ela deu na cabeça dela que não dá mais, ela vai cair fora, filho. Vejam aí, ela também vai falar um pouquinho, ela fala muito pouco, mas ainda consegui tirar com que ela falasse um pouquinho. E eu quero dizer para as pessoas aqui em minha volta que eu quero estar tocando nesse assunto com as pessoas que eu encontro no dia a dia. Veja o vídeo, tire suas próprias conclusões. A gente sabe... Você vê que o cara ainda está tentando, de alguma forma, ele está tentando, de alguma forma, ainda melhorar... É isso que o homem faz, né? Melhorar a imagem dela, deixar a imagem dela ok e tal. Ajuda, mas não houve traição, cara. Preste atenção, velho. O cara está tentando melhorar. Eu já repeti quantas vezes para vocês aqui que o homem sempre tenta melhorar a imagem do casamento e da mulher dele. O homem não é igual a mulher que vai para a rodinha das amigas falar mal do marido. O homem sempre tenta melhorar. Não, minha mulher é melhor. Minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Entendeu? É isso que ele está tentando fazer agora, filho, porque ele ainda gosta dessa mulher. A gente conversou, a amizade nossa é maravilhosa, muito boa. É bom que ele vai mostrar ela, porque aí a gente consegue analisar ela. Viver junto, para mim, estava se tornando muito complicado, porque você viver do lado de uma pessoa que você ama, que você quer, que você deseja, e a pessoa não está nem aí para você nesse sentido, cuida de você de todas as outras formas, mas menos no sentido de marido e mulher, vamos dizer assim. No principal, no papel principal. Isso daí se tornou muito complicado na minha mente. E aí vão dizer que ela está doente, que tem que passar por um psicólogo, aquela palhaçada de sempre. Eu vou me afastar aqui do canal por um bom tempo, para mim cuidar dessa parte psicológica. Eu estou um sujeito bem pela metade nesse momento agora, tomando alguns remédios. Eu vou tentar me cuidar. E aí para frente, aí eu volto, não sei quando, uma semana, um meio, dois meses, eu não sei. Não sei que eu vou esperar o momento certo. Como destrói o cara? Eu vou me cuidar das minhas coisas aqui. Está tudo abandonado aqui, porque eu não tive condição de fazer. Mas é vida que segue, né, pessoal? Tristemente, é uma situação em que eu, nem os meus piores pesadelos imaginei passar. Mas chegou a hora... Vamos ver os motivos dela. Vocês vão entender quando ela começar a falar. Pode dizer, não se parece que você já assistiu o vídeo, você sabe de tudo. Experiência, velho. Quantas vezes aqui eu já trouxe esses caras, já mostrei e eu acerto? Vocês têm que ver pessoalmente. Entendeu? A gente vê isso o tempo todo acontecer, pessoal, diaturnamente. Pessoal, é... Ó, a relação entre casado e divorciado no Brasil é de um para dez, irmão. Então, se você parar para observar as pessoas ao seu redor, você vai ler o comportamento delas facilmente. Não é difícil, não. Todos nós estamos sofrendo as consequências disso e vamos ver como é que vai ser aí para frente aí. Porque eu sou um sujeito que não sei fazer nada. Só aprendi a trabalhar e trazer dinheiro para dentro de casa. Não sei fazer outras coisas, mais nada. Então, eu vou ter que me reiniciar da hora para frente nessa nova fase. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, cara. Você só não vai ter o motivador que é a mulher. Foque em sua filha, sei lá. Foque em suas coisas, entendeu? Você vive um sonho que muita gente quer viver, irmão. Eu? Isso aqui é lindo. Cara, me emociona. Eu queria estar nisso aqui, ó. Eu queria estar vivendo isso aqui, ó. Sabe? Eu queria ter condições de estar aqui, ó. Fazendo isso aqui, vivendo isso aqui, ó. Sair dessa merda toda aqui, ó. E olha que eu moro em uma cidade pequena, muito tranquila. Mas eu queria estar fazendo isso aqui, ó. Você tem o que a maioria das pessoas não tem, irmão. Você tem qualidade de vida. Infelizmente, a mulher não deu valor. Toca teu barco, bicho. E não tente... Cara, e não tente entender porque mulher não é um bicho justo. Ela não vai ser justa com você. Vamos analisar o que ela vai falar aí. Ela não vai, cara. Não vai. Não vai ser clara. Não vai ser justa. Não vai falar a real. Que ela enjoo de sua cara. Que ela não quer saber de você. Que acha que você é um cara atrasado. Não vai. Você pode ver que é um tempo que já vem acontecendo. Porque geralmente, nesses vídeos, você tem a mulher ajudando o cara. Você não vê aqui, ó. Ou seja, ela já se afastou desse cara há muito tempo. Imagina o quanto tempo esse cara tá assim, ó. Trabalhando dessa forma. Assim, sozinho. Triste. Porque a mulher não ajuda. Você vê, ó. Não tem. Mano, isso aqui é um sonho, cara. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é maravilhoso, mano. Deus sabe o desejo do meu coração. Tanto que eu tenho de estar aqui, ó. De estar fazendo isso aqui, ó. De estar na roça. De estar no campo. Fazendo minha própria comida. Meu próprio alimento. Cuidando da minha família. Isso aqui é ouro. Então, você tem tudo, irmão. Você tem família, ó. Tá mostrando que você tem família. Você tem. Entendeu? Eu sei que é difícil. É 20 anos juntos. Vai demorar um pouco pra você digerir. Vai depender do seu temperamento. Mas você vai conseguir. Entendeu? Agora, você tem que entender que... Cara, mulher é assim. Mulher não tem misericórdia. Não tem honra. Quando ela decide uma parada, filho... Não acha que ela... Ah, eu vou ficar porque eu tô com pena dele. Não. Ela quer que você se foda. Entendeu? A minha vida, né? O meu filho ficou aqui comigo. O Carlinho. Muita gente já conhece ele. Mas o motivo que ela não aparecia tanto nos vídeos. E que algumas vezes eu tava sempre muito triste. Era exatamente isso daí. Tá bom? Mas é isso daí. Mais uma vez, eu digo. Seja muito feliz na sua nova vida. Por todos os seus objetivos. Você alcance. Ah, briga. Vai tomar no... Ah, o cara tá quase chorando, cara. O cara tá quase chorando. E a mulher... Pô, velho. Puta que pariu. Realize seus sonhos e fantasias que a gente carrega pela vida, né? E que... E ela vai, bro. Ela vai. Ah, tá velho de Itaverra? Você tá velho? Você vai ver. Ela vai realizar a fantasia assim, bicho. Pode ter certeza. Você dá esse apoio pra você aí? Não sei se veio um ano, por dois. Não sei quanto tempo. Ah, não. O carrossel nessa idade aí? Vai ter. A galera, vocês estão por fora, velho. Olha, sai de canal de VSM. Vocês estão por fora. Vai aparecer. Aparece. Aparece pra começar. Aparece. E ainda ele tá ciente. Ele deixou claro. Vai lá se fantasiar, viver sua vida. Se você quiser voltar, eu vou estar aqui esperando. Você não merece. O que daí vier? Aqui onde eu estiver no meu canto, eu vou... Eu vou poder fazer. Financeiramente, eu vou poder aparecer. Fisicamente, não mais. Fisicamente, eu usei a minha parte. Fisicamente, eu não quero mais esse contato. Fisicamente, o contato do dia a dia não quer. Como destrói, né, velho, o cara? Mas, financeiramente, do que eu puder fazer, mais do que eu já estou fazendo, com certeza eu vou fazer, porque você é uma pessoa de uma importância absurda, absurda na minha vida. O cara ainda vai se sentar... Pelo nosso filho, que já vou mostrar a eles, que é maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Mas que, fisicamente, acredito que a gente não se encontra mais. O motivo do Caipira do Vale carregar tanta tristeza, tanta desmotivação na vida, é esse daí. O casamento, que já foi embora faz tempo, só estamos se organizando para que a gente conseguisse dar o melhor lugar para ela, né? Para poder ela não sair com o ditado, para qualquer lugar. Ela merece o melhor. E eu poder oferecer isso, eu vou ter certeza que eu estou aqui e vou dar todo apoio para você. Vamos lá, vamos lá. Paciência. Como é o Paulo aí? Para qualquer lugar. Ela merece o melhor. E eu poder oferecer isso, eu vou ter certeza que eu estou aqui e vou dar todo apoio para você. Tá bom? Deus lhe abençoe, obrigado. Ainda mete dois pelo menos. Deus está feliz com isso. E aí, pessoal. A lágrima agora já derramou um pouco, né? Deixa eu desacelerar aqui, porque a cidade não fala para dentro, né? Não tem palavras para falar. Você sabe que eu não consigo falar. É, não vai falar por causa do peso na consciência, né? E aí prefere não lidar com isso. É simplesmente a foda-se. Já tomei a decisão. Não importa lá o peso na consciência e tal. Isso aí não pesa o suficiente, né? Quero agradecer a você por tudo que você está fazendo por mim. Galera, mais um caso. Isso aí não é de um famoso, né? A mulher largou o cara porque o cara é bom demais. Tá foda, bicho. Me entendendo, me entendendo, apesar de toda a sua dor. Eu sei o que você está sentindo. É isso. Se Deus quiser, logo você vai voltar a fazer seus vídeos. Faz bem? É, eu vou. Faz. Ajuda muito? Isso não é de agora? Como você disse? É, na verdade, se não fosse essa questão dos meus vídeos, eu nem sei que vamos já tinha tomado. Na verdade, se você começa com isso, pode estar em sua cabeça, né? E faz isso muito bem. Faz isso muito bem. Não deixa de fazer seus vídeos. É. Eu vou dar um tempinho, sim, claro, mas... Eu acredito que logo eu volto, porque eu não quero ficar toda hora de fazer vídeo só de lamentação, vamos dizer assim, né? Quero bem dizer que... Você não é culpada de nada disso daí. Nós somos culpados, não é verdade? Acho que nós... É. Né? Então a gente... Botar o RGP LGBT aqui. São 25 anos de casado. Ah, caralho. Nunca tivemos uma briga, nunca tivemos uma discussão, um xingamento. Normalmente acontece entre os casais, isso daí não nunca teve, né? Por isso, talvez o sofrimento seja ainda maior. Eu, como já falei, eu sou bem fraco disso daí. E não se papo de que não teve nada, pelo amor de Deus. Mas eu nem preciso atenção na cara dela, mas vamos lá. Mas... Eu gosto de cuidar de você. Eu gosto de cuidar de você, eu gosto de cuidar de mim, 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 Eu me expliquei, filha da puta, por que então? Me expliquei. Ah, caralho. Vocês estão entendendo a covardia, velho, que eu falo? Seja justa com o cara, cara. Fala que não gosta mais, fala que tem outra pessoa, qualquer coisa. Agora não vem dizer que não foi nada. Ah, gente, não, mas não gostar tem que estar junto. Pessoal, preste atenção. Quando eu falo que mulher não ama, é porque vocês não entendem o que é o amor, de fato. Amor não é uma questão de atração sexual. A mulher, quando perde essa admiração por alguma qualidade do cara, para ela, não existe amor nessa relação, que não há uma química da paixão. e aí ela acha que não tem que estar junto com o cara. Vocês estão entendendo? O cara consegue viver 15 anos com a mulher negando sexo, mas a mulher não consegue viver um ano se ela acha que ela já não sente mais nada pelo cara. Era só ela admitir isso. Ah, eu não sinto que você é atraente, sei lá, você é um homem fraco para mim, sei lá, não sei, já enjoei de você, quero conhecer uma pessoa nova. Porque não existe amor nessa relação. Da parte dela, não. O que sempre existe da parte da mulher é a admiração. Ela perdeu isso, irmão. Ela perdeu a admiração por você e acabou. Acabou. É por isso que a mulher consegue desligar muito rápido o que ela sente pelo cara, dar as costas, e o cara fica sofrendo por anos. Porque o que a mulher sente não é amor. É isso que as pessoas têm que entender. Não existe amor em um sentimento de mulher. Nem para com filho. Imagine para com marido. O que existe é a admiração. E, nos casos, aonde deveria ser o correto é a mulher ser obediente e benevolente a esse homem. Ela entender o papel dela e permanecer ali. A própria relação de filho e mãe é uma relação interesseira. Aonde, se a mulher precisar usar os filhos para qualquer coisa, até contra o marido, ela vai utilizar. Porque não existe amor envolvendo aquela relação. É uma relação de puro interesse. Interesse e dependência. Na parte do marido rola o interesse, a admiração e a dependência emocional. Quando a mulher perde isso aí, o que é que sobra? Sentido de honra e dever? A mulher não tem honra. É por isso que ela simplesmente vai se desligar do cara e não vai dar uma explicação lógica para ele. Porque o cara, porra, mais independente, você está aleijada. Porra, mais independente, que a gente não transa mais, eu quero você. Só que a mulher, caralho, presta atenção, porra. Eu não sinto mais nada. Só que ela não vai dizer para o cara. Mas não sentir nada não significa que a gente não tenha ali um laço, os nossos votos, o que a gente decidiu. Não, eu não sinto nada. Não importa o que eu decidi, o que eu assinei com você. Eu não sinto nada. É isso que a mulher vai dizer. É isso que os caras deveriam entender. Eu sei, custa muito, demora muito para educar os homens nesse sentido. Não esperem amor genuíno de mulher, porque não existe. Não existe. Acabou confundindo as coisas. É. A gente deixa de ser homem, né? Vamos dizer assim, né? Para virar amigo, virar irmão, virar pai. E o casamento não é só isso. A gente sabe, né? Mas é só isso. Tá bom, pessoal? A sua família também já conversou com os pais. Sim. Mas eles entendem, né? Porque gostam da gente. Sim. Nós só não vamos se encontrar mais, porque é coisa minha mesmo, que eu não quero, entendeu? Não acredito nisso. Eu me conheço, eu não acredito nisso. Você falou o quê? Sim. Nós só não vamos se encontrar mais, porque é coisa minha mesmo, que eu não quero, entendeu? Não acredito. Ou seja, cara, olha que filha da puta, olha o sorrisinho dela. Quer dizer, ela está saindo fora, quer dar um tempo. Galera, você sabe que tempo é esse que ela quer dar. Pô, já é uma velha. Não, galera, não é. Eu te garanto, vai aparecer cara para comer. Eu te garanto, velho. O mundo está aí para ser vivido, né? Vamos falar igual o Thiago Schultz. As emoções estão aí para ser vividas. Entendeu? Eu não sei se ele vai manter essa palavra dele, mas você vê, olha a cara de quem sabe que na hora que ela estralar o dedo, o cara volta. Cara, não é sacanagem isso aqui. O cara não percebe a merda que está acontecendo, cara. A mulher está pedindo um tempo só para dar uma respirada, velho. Se ela achar um cara que ela julgue melhor do que ele, aí ela não volta mesmo. Mas se ela não achar nessa festinha de dois anos, talvez, aí que ela faça, aí ela volta. Não acredito nisso. Eu me conheço, eu não acredito nisso. Você conhece? Tá bom, meu Deus. Não acredito nisso. Mas, no dia de amanhã, Deus pertence. Mas, como eu me conheço, como eu falei, eu vou me retirar do canal um pouquinho, tentar me organizar. Aquela vez eu fui lá para o Pantanal, fiquei aqueles dois meses lá. Foi bom para mim, aquela ida lá para o canal. Eu voltei lá um pouco mais decidido, um pouco mais confiante para entrar nesse assunto e a gente se resolver. Então, foi muito sofrido, já caí. Fui para o fundo do poço algumas vezes, cavei mais um pouquinho para baixo e esse aí é o topo do topo do fundo do poço. Sei bem o que eu vou enfrentar aí pela frente, emocionalmente falando. Mas eu também me conheço, sei que eu tenho que me cuidar e voltar ativo aí porque tem muito o que se fazer. Tem muitos projetos, ela sabe aí o quanto de projetos tem, enquanto sou sonhador. Infelizmente, eu não vou ter ela mais na administração, que sempre teve, né? Vou ter que me virar sozinho. Mas são coisas da vida que vem para oferecer. Como muita gente fala aí, que eu sou um guerreiro, mas essa batalha esse guerreiro perdeu, pessoal. Perdeu e perdeu o filho. Tá bom? A gente teve um vídeo. A gente teve um vídeo. Seve. Essa história foi desde menino, né? A gente tá junto. Não é uma coisa que foi em vão. A gente foi em vão, né? A prova é disso. Ah, não foi em vão, não. Não foi em vão, não, caralho. A gente tinha nos perdido, porra. Foi em vão, não. Vai tomar em seu cu. 25. Foi perdido, não. Foi em vão, não. Ah, se fuder, rapaz. Eu te dou licença. O cara ainda tinha projeto e um monte de coisa para fazer, pensando, visando a mulher. Não foi em vão, não. Cara, a mulher é fácil demais, né, velho? É muito fácil, né, cara? É muito fácil para elas, né? Puta que pariu, mano. Já achava, faz 24 anos. O Grásio já tem 18, já tem 19. Nossos filhos são meio criados. Então, é uma história junto com isso. Uma borracha no mundo que apague, né? Eu sei disso. Mesmo que a minha não mudou, eu continuo amando, apaixonado, mas eu tive que entender que o amor para acontecer tem que ter os dois lados. Você pode amar uma pessoa o quanto você puder, mas nunca peça para uma pessoa te amar também, porque isso é uma coisa espontânea, natural da vida. Ou você ama ou você não ama. Só que você não entende que isso não existe na mulher, irmão. O que ela deveria fazer é te respeitar, te obedecer. O amor da mulher consiste nisso aí. Mas, enfim, né? Enquanto vocês não entenderem, vocês vão ficar nessa ideia de foguinho, paixãozinha, não volta não, tá? Não volta não. Ninguém ama ninguém porque foi pedido para amar. A gente ama alguém porque a gente sente dentro da gente que a pessoa é importante para a vida da gente e a gente tem um tal sentimento de amar, coisa que faz muito sofrimento para a vida da gente. Eu achei até que ia ser mais difícil fazer esse vídeo porque você sabe que eu não consigo falar muito. Para ela está difícil. Caralho, eu estou vendo a dificuldade dela aqui, mano. Sim, sim. São três anos de batalha que a gente veio. Só praticamente três anos. Só como se você estivesse mais forte, mais preparado. Eu acho que agora é hora. Não tem o que acrescentar mais. Eu acho que chegou a hora. Então, se Deus quiser, você vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Para você e para mim, né? Porque eu não tenho o costume de ficar hoje com você. Você sabe? Mas não pode estar sofrendo, não. Não tem amiga, não tem amigo. Você é meu amigo. Você é tudo para mim. É, caralho. E por que larga, né? Porra. Vocês estão entendendo a covardia da cabeça da mulher? Então, é difícil. Mas é uma coisa que eu quero. Então, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar a minha vida, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como que é um caboclo aos quase 46 anos ficar solteiro. Coisa que eu não conheço na vida. A vida de solteiro. E vou ter que fazer tudo. Você vai perder. Você vai perder. Tem que aprender a pagar uma conta. Tem que aprender a mexer com dinheiro numa conta, que eu não sei fazer nada disso. Vou ter que, literalmente, aprender a cozinhar de tudo quanto é forma, né? Porque eu faço algumas coisas, mas não tudo. Ou seja, vamos nessa encleitada aí. Eu gostaria muito de poder estar apostando nesse dia a dia com vocês, mas eu não sei se eu vou ter mentalidade para isso. Você diz que vai ser difícil para você aprender a fazer as coisas que você não sabe. Eu também nunca trabalhei, nunca me virei. O doutor depende de você para isso. Pois é. É um dependendo do outro e agora cada um vai seguir rumos diferentes. Tá bom? Eu sempre tinha assinado para precisar. Eu sei disso. Sei disso. E a Grazi, que vai estar sempre aqui também. E quando vocês estiverem vendo esse vídeo, bem provável que ela já não vai estar mais aqui, pessoal. Mas você está aí para se sentir bem para isso? Não precisa ser agora. Sim, não vai ser agora. Não vai ser agora. Se quiser também, sim. É, vou pensar bem nisso daí também. Nossos filhos... Porque as pessoas perguntam muito, né? Sim, é. Perguntam muito. O povo em nossa volta, tem gente que vai ser pego muito de surpresa. Porque nós andamos juntos. Nós andamos juntos. Nós vivemos juntos. Sabe? Nós só não dormimos juntos. Mas nós vivemos juntos. Literalmente juntos. um é totalmente independente do outro. Então mesmo as pessoas que frequentam a nossa casa, algumas pessoas já estão sabendo do que nós resolvemos falar, para que a pessoa não fosse pego tanto de surpresa frequentando a nossa casa e de repente, nossa, o que isso aconteceu de uma hora para a outra? É. Sim. A gente fala nada, a gente nunca perguntava, porque, tipo, mas as pessoas percebem, né? Sim, sim. Vamos lá, não tem nenhum inocente aqui. A mulher já não mantém uma vida sexual com o cara e ela vai se separar por causa disso. Por quê? Para que ela vai se separar? Tem algum besta inocente aqui? Você acha que não tem um outro cara na fita, não? Hã? Se não houvesse a necessidade do sexo, para que ela ia se separar? Bota o tico-teco para funcionar aí, porra. Rapaz, essa história é velha, já ouviu um monte. E nós resolveu falar até para algumas pessoas, aquelas pessoas de mais importância de nossa volta, que já vieram aqui. A gente está bem? A gente está bem? É, nós tivemos todos o cuidado com pai e mãe, né? São pessoas já de idade que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de emocionalmente ser perguntando de surpresa, porque até então, como ninguém nunca viu a gente discutir, nunca viu ninguém nem dar uma palavra para o contrário. E olha que eu sou um sujeito bem agitado, bem ignorante, vamos dizer assim, mas quando se desrespeitava dela, minha cabeça abaixava e eu não tenho vergonha disso. Eu sempre escutava ela, ela falasse, ela me rateasse alguma coisa, eu ficava quieto no meu canto em respeito a ela. Esse respeito continua para o resto da vida. Dentro de mim, ela vai continuar sempre. Tá bom? Baixava a cabeça para a mulher, está certo, está explicado. A mulher é um bicho muito frio, velho. Puta que pariu, mano. Olá, pessoal. Tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês. O cara é totalmente desanimado fazendo o vídeo, velho. O vídeo não mata assim, o cara vai passar. Vamos terminar de noite, pessoal. Pessoal, cansei de esperar, agora vou lá tomar um café, pessoal. Foda d'água. Ela quer peixe? Deixa eu ir aí. Maravilha. É, cara, está aí, né? Está aí, está aí, está aí. Deixa eu dar só um visual aqui. Muito triste. Ela comentou um pouco. O casamento foi que aconteceu ali. Então, assiste esse pedacinho. Muito triste. Eu sou casado há 25 anos. É como perder a vida. Porque, sim, é perder a vida. São 25 anos que foram perdidos. Ah, não. Ah, teve muita coisa boa. Não. Perdeu. É, perdeu. Perdeu, cara. Não, perdeu, cara. É 25 anos, filho. O que você jogou no lixo por nada se terminou é porque não valeu a pena, porque não fez sentido. 25 anos, cara. Jogado no lixo. Perdeu. Acabou. Não tem nada de bom. Porra. Não tem. Porque qualquer pensamento que você tenha desse tal passado bom é praticar dor e sofrimento. Porque você vai olhar, porra. Se foi bom, por que a pessoa não está aqui? Eu não estou tirando o que é bom. Entenda? Mas eu estou falando que essa tal da coisa supostamente boa, o cara olha para trás, ele vai sentir tristeza. Perdeu. E a mulher não está nem aí com isso. 70 anos, 75 anos, você perdeu ali já um terço, um quarto da sua vida. Quanto tempo você vai ver? Quanto tempo você perdeu? E ele fala, já começa um vídeo falando, olha, 25 anos de casamento, nós nunca tivemos uma briga, porém agora nos últimos três anos, três anos, gente, olha a condição de luta interior desse homem. Durante três anos, e talvez antes já estava acontecendo, de ele não ter uma esposa. Ele tinha uma cuidadora, que cuidava, porque assim, olha, não adianta falar igual ele fala, né? Era uma mulher maravilhosa, maravilhosa, mas deixou ele. Até que ponto. Perfeito, perfeito. Perfeito. É o que eu sempre digo, o homem sempre tenta melhorar a imagem da mulher amada. Perfeito. Quer dizer, é maravilhosa e largou, abandonou o cara. Cara, tem um monte de coisa não contada. O cara está preservando a imagem da mulher. É só isso. É só isso que está acontecendo. Essa mulher era maravilhosa. Então, ela cuidava da casa, ela cuidava dos meninos e em um determinado ponto do vídeo, ela vai falar, eu cuido de você igual eu cuido dos meninos. Não, não é assim. E aí, ele até fala, olha, você está se confundindo, não é assim. Então, realmente, ele não queria ser filho, ele queria ser marido. E aí, no começo, ele fala que ele ama essa mulher, que ele é apaixonado por essa mulher. Um relacionamento incrível, porque ele vai mostrando e ele vai falando durante o vídeo, ele só sabia trabalhar fora, que agora ele vai ter dinheiro. Ele sabe fazer um vídeo, uma coisa para ele, mas vai ter de aprender a ligar no banco. Porque todo o dinheiro era na mão dessa mulher. Ele só sabia trabalhar em prazer para dentro de casa. E essas coisas, ela está junto com ele e ela vai concordando ali, ela fala muito pouco. Até porque, pela expressão dela, a gente vai vendo que ela não queria mesmo. É, está blasé, mano. Porra, perfeito. Está perfeito aí. Esqueci como é o nome dela mesmo. Esqueci o nome dela, cara. Mas eu gosto. Tem uns vídeos dela que eu acho meio maçante, a Zelma, a Zelma. Tem uns vídeos dela que eu acho meio maçante, que ela roda, roda, roda muito e não dá uma solução para o problema que ela trouxe, né? Mas ela é muito boa nessas sacadas de analisar o que a mulher está passando. E aí, a gente acaba concordando muito nisso, porque, de fato, é o que ela está dizendo aqui. Como eu falei lá no início do vídeo, né? Tipo, a mulher está foda-se, tá ligado? É, eu estou aqui puta bela para ajudar esse maluco a não se matar. É basicamente isso, entendeu? Casa, uma pessoa sozinha cuida. Então, se ela estivesse sozinha, ela ia ter de cuidar da vida dela. Ela ia ter de fazer comigo para ela. Cara, pessoal, presta atenção. A mulher, eu cuidei de você, eu fiz por você. Meu amigo, a mulher fez o que ela tinha que fazer. Se ela cozinha, ela não está cozinhando para o marido, porra. Ela está cozinhando para ela, para os filhos, em primeiro lugar. O cara está lá trazendo o mantimento, trazendo a comida. Porra, a mulher fala como se ela não estivesse lá e não funcionava. Não é. O cara estava fazendo a parte dele e ela estava fazendo a parte dela. Não consegue enxergar isso. Porque se você limpa a casa, você primeiramente limpa para você. Quer dizer, na lógica, quando eu ouço uma mulher falar que eu fazia isso por você, eu fazia, tá, beleza. Se você não tivesse homem, então você morava em um chiqueiro, caralho. Quer dizer, em suma, sim, porque tem mulher solteira aí que parece que vive no chiqueiro. Entendeu? Então, tipo, se você não tivesse marido, então você não ia comer? Porque você faz para o marido. Você não faz para você, não, né? Você não toma banho para você, não. Você não arruma a casa para você, não. Você faz para o marido. Ah, tá. Tá certo. Isso ela não estava fazendo para ele. Essa é uma parte da mulher. Quando o homem está fazendo isso, é de Deus. Tem de ser dessa forma. O homem está fazendo de uma parte, a mulher faz da outra. E aí o rapaz dentro de casa, ele faz fora. Igual eles que moram no sítio, aí ele faz fora, no sol, na chuva, sabe, no relento, e ela lá dentro da casa. Então ela faz com ela. Olha, rapaz, corte, transição, pá. E ela poderia fazer pelos dois, era... Melhorou a câmera. Será que ouviu as críticas? Melhorou a câmera. Porque a câmera ficava muito para cima. Aí sim, ela estaria cuidando dele. E eu não quero não quero ofendê-lo também, porque ele já está sofrendo, mas ela não estava cuidando dele. Ela estava cuidando da vida dela. E sabe Deus, durante quanto tempo? É isso que eu falo, cara, há três anos, mano, é o que eu falei, não foi há três anos, isso aí já vem acontecendo há muito tempo, só que o ápice mesmo que a mulher assim, porra, esse maluco não vai tomar uma decisão. Foi três anos para cá que ela começou a deixar claro, não quero mais. Mas isso aí, meu brother, isso já vem acontecendo há muito tempo, cara. Há muito tempo. Quando a mulher toma uma decisão, ela já, ó, há muito tempo, ela vai dizer para você que não, que não, ela já estava ali, ó. Se brincar, há uma década já ali, ó, já remoendo aquela merda na cabeça dela, entendeu? Percebe aqui como que ele fala sobre o tanto que ele gostava dessa mulher. Mas viver junto, para mim, estava se tornando muito complicado, porque você viver do lado de uma pessoa que você ama, que você quer, que você deseja, e a pessoa não está nem aí para você nesse sentido, cuida de você de todas as outras formas, mas menos no sentido de marido e mulher, vamos dizer assim, então isso daí se tornou muito complicado na minha mente. Olha isso, ele disse que ele deseja essa mulher, que ele ama essa mulher, que ele quer essa mulher, que ele queria, né, essa mulher, ele tinha desejo por ela. E veja aqui, ó, mais uma coisa que a gente tem de pensar. O desejo dentro do casamento não tem só de ser estimulado pelo homem, é a mulher também se estimular pelo desejo, porque o desejo é emocional e já foi provado por inúmeras pesquisas. E a gente até tem uma frase bem antiga que fala que se o emocional está bem, todo o corpo está bem. Então é a mente, mente são, corpo são. A gente precisa saber que nós mulheres não temos que jogar ah, ele tinha de cuidar e ter desenvolvido o desejo dela, não, ela, ela, porque é uma forma também dela estar dando carinho para ele e estar recebendo carinho, porque não é só orgasmo, é carinho, é afeto, é afetividade, é você aconchego, sabe, a presença, estar do lado, então a intimidade, esse relacionamento sexual, ele não tem de ser exposto, não tem de ser falado para ninguém, mas ali, entre o casal, tem de ter esse momento de toca afetiva, de aconchego, de carinho, de proximidade e também de conversa, porque se ela não estava conseguindo sentir, olha, porque acontece uma coisa com a mulher com o passar do tempo, a gente vê que ela só teve dois filhos, mas no passado as mulheres tinham dez, quinze filhos, aí você pensa o constrangimento da mulher pela mudança do corpo, só que hoje não, essa mulher mesmo só teve dois filhos, talvez possa ter algum outro que tenha falecido, não sei, ou algum outro aborto, mas coisa pequena, assim, nunca é pequeno, perderam uma vida, mas perto de ter quinze filhos, eu quero fazer esse comparativo, sabe, o corpo muda e às vezes a mulher fica constrangida por causa dessa mudança do corpo, achando que está ruim, que já não está mais... É, mas na cabeça dela, esse é o problema, dona Zé, mas na cabeça dela, ela não comunica, ela não conversa com o marido, não fala porra nenhuma, entendeu? Esse é o problema, é que a mulher não comunica, ela inventa as neuras, os problemas na cabeça dela e fica remoendo aquilo, e aí quando a bomba estoura, já estoura de, ah, não dá mais certo, eu quero ir embora, mas no caso dessa aí, não, acho que tem um ricardão aí, tem um stepzinho, então, né, isso, né, ou aquilo, quanto antigamente, só que existem outras formas de você buscar satisfação quando você verdadeiramente ama e o amor é outro sentimento e sentimento é desenvolvido, a gente desenvolve amor, por que Jesus pede e Deus também fala sobre isso para nós amarmos os nossos inimigos, vai amar também e orar por aqueles que nos perseguem, sabe por quê? Porque é um sentimento, você desenvolve muito mais por quem está do seu lado. É engraçado, a pessoa, vamos dizer, você ter mulher dessa que fala de amar o inimigo, mas não consegue amar o próprio marido, né, difícil, né, e te ajuda, então é você, é a mulher, também ter essa parte dela fazer, porque não tem que ser tudo jogado nas costas do homem, porque é assim, ah, ele está aí choraminhando, ele está falando, mas o que ele fez para essa mulher sair, e o que essa mulher fez para ficar, o que essa mulher fez para também sair, porque ela também quis sair, ela que quis, partiu dela, o que que ela fez, porque nós existimos, e nós produzimos coisas, não é só jogar a culpa nas costas do outro, porque antigamente ficou essa narrativa, ah, o que que ele fez, só que hoje, a gente está vendo o que que as mulheres estão fazendo, isso não é bíblico, separar, não é bíblico, não é de Deus, é inaceitável, Deus abomina. Pessoal, quem quiser depois, termina de assistir o vídeo aí, da Dona Zelma aí, criados para governar, tá, o vídeo está bacana, mas como eu já reagi o vídeo cidadão, e já vi um pouco do dela, que eu vou finalizar em off aqui, tá, mas também para o vídeo não ficar muito longo, o pessoal pediu aí, está aí o vídeo, tá, o que é que eu penso desse caso aí, é muito mais comum do que vocês imaginam, tá pessoal, infelizmente já vi vários casos, eu conheço vários casos de obreiros aqui, e tudo mais, coisas assim, cabulosas, onde as mulheres desrespeitam mesmo, entendeu, fazem da vida dos caras um inferno, e são pessoas assim, ordeiras, boas, não existe ninguém perfeito, mas foram pessoas que tentaram sim, resgatar o casamento, tentaram ver ali, porra, onde é que eu estou errando, tenho que consertar, e mesmo assim não adiantou, a mulher botou na cabeça que queria, ah, porque não gosta mais, porque não sente mais nada, certo, e a gente está falando de relacionamento que tinha agressão, que tinha, não, 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 a gente está falando de relacionamento que os caras assim, eles tentavam agradar de todas as maneiras possíveis, e mesmo assim, não adiantou, beleza, então é isso aí, valeu, e até o próximo vídeo.